Olá! Se você acertar sete perguntas, sua cultura geral é superior à média. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Quem é o autor da Odisseia? Platão. Homero. Exíldo. Sócrates. Resposta correta, Homero. A Odisseia é um poema épico escrito por Homero, que narra a história da difícil jornada do herói Ulisses para voltar para casa, depois da Guerra de Troia. Juntamente com a Ilíada, do mesmo autor, a obra faz parte das leituras fundamentais da Grécia Antiga e continuam influenciando nossas narrativas e imaginário coletivo. Pergunta 2. Em qual esporte encontramos um timoneiro? Remo. Esgrima. Futebol americano. Hockey no gelo. Resposta correta, Remo. O Remo é um esporte disputado em águas calmas, geralmente em lagoas ou rios. Em alguns barcos pode ter incluído a presença de um timoneiro, que é o responsável por controlar o leme do barco coletivo, dando direção nas competições, e evitando que as embarcações avancem nas raias opostas. Pergunta 3. De acordo com a Bíblia, quantas esposas teve o rei Salomão? Salomão. 7. 77. 700. 70. Resposta correta, 700. Salomão, foi rei de Israel entre os anos 970 e 930 a.C., e de acordo com o 11º capítulo do Livro de Reis, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Suas esposas eram, em sua maioria, princesas estrangeiras que ele disposou como parte de alianças políticas com nações vizinhas. Pergunta 4. Atualmente, o Sol é uma estrela classificada como a não amarela. O que ele se tornará, em cerca de 5 bilhões de anos? Estrela de nêutrons. Nebulosa planetária. Gigante vermelha. Supernova. Resposta correta, gigante vermelha. Segundo os modelos teóricos atualmente aceitos, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol ficará sem hidrogênio em seu núcleo, e se transformará em uma gigante vermelha. Quando isso acontecer, nosso astro vai expandir até a órbita de Marte, absorvendo Mercúrio, Vênus, e a Terra no processo. Pergunta 5. O que é bichão frisê? Variedade de uva. Raça de cachorro. Tipo de queijo. Evento cultural. Resposta correta, raça de cachorro. Muito confundido com o poodle, bichão frisê é uma raça canina da qual não se sabe muito sobre a origem, mas estima-se que esses cães surgiram na Europa, ainda no século XVI. Uma das características mais notáveis dessa raça de cachorro é seu temperamento dócil e amigável, por isso é considerado um ótimo cão de companhia. Pergunta 6. Pergunta 6. O que é luzco-fusco? Espécie de vagalume. Movimento artístico. Corante sintético. Situação de pouca luminosidade. Resposta correta. Situação de pouca luminosidade. Luzco-fusco é o período entre o fim do dia e o começo da noite, onde há apenas uma iluminação residual no horizonte. Esse momento de transição entre o dia e a noite, caracteriza-se pela mudança gradual de luz, e o céu apresenta uma coloração alaranjada, ou avermelhada. Pergunta 7. Qual desses é um filme idealizado por Charles Chaplin? E o vento levou. Tempos modernos. Cantando na chuva. Casa Blanca. Resposta correta. Tempos modernos. Produzido em 1936, Tempos modernos é uma das obras mais famosas de Charles Chaplin. O personagem principal é Carlitos, também interpretado por Chaplin. Esse personagem inusitado é a assinatura do artista, e aparece na maioria de seus filmes. Pergunta 8. Qual é a maior usina hidrelétrica do mundo? 3 Gargantas, China Belo Monte, Brasil Krasnoyarsk, Rússia Usina de Assuã, Egito Resposta correta. 3 Gargantas, China A maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade instalada, está na China. Localizada no rio Yantissé, a Barragem das Três Gargantas, é um projeto arquitetônico que possui uma capacidade de 22,5 gigawatts. A construção da usina durou 13 anos, e a obra gerou enormes impactos ambientais e sociais. Pergunta 9. Em geografia, como é chamado um território, totalmente cercado por um território estrangeiro? Conclave Esclave Enclave Autoclave Resposta correta, Enclave Enclave é um território com distinções políticas e sociais, cujas fronteiras geográficas, ficam inteiramente dentro dos limites de um outro território. Essas áreas podem ser encontradas em diferentes partes do mundo, e podem ter diferentes características e propósitos. Pergunta 10. Qual desses países é um enclave? Lesoto Sri Lanka Bulgária Trinidad e Tobago Resposta correta, Lesoto O Lesoto é um pequeno país montanhoso, cuja característica mais conhecida, é provavelmente o fato de ser um país enclave, ou seja, é totalmente rodeado por outro, neste caso, a África do Sul. Este fato apresenta oportunidades e desafios, o Lesoto depende fortemente do seu vizinho para acesso a serviços, e como ligação ao mundo exterior. Pergunta 11. Qual o animal que mais aparece em bandeiras nacionais? Águia Leão Urso Touro Resposta correta, Águia As bandeiras nacionais têm o poder de representar a identidade e a história de um país, e algumas delas contam com elementos em comum. Símbolo de imponência e poder, a Águia aparece nas bandeiras de sete países, o que faz dela, o animal mais comum entre as insígnias das nações de todo o mundo. Pergunta 12. Onde localiza-se a indústria cinematográfica, conhecida como Bollywood? Bélgica Bollywood se tornou um fenômeno global, encantando espectadores de todas as partes do mundo. Pergunta 13. Qual era a profissão do austro-húngaro, Franz Kafka? Escritor. Pianista Pintor Físico Resposta correta, escritor. Franz Kafka, nascido em 1883 na cidade de Praga, é considerado um dos mais importantes escritores do Ocidente. É autor de diversos contos e romances, e da famosa novela A Metamorfose, provavelmente a mais conhecida entre suas obras. Sua escrita foi tão marcante que qualquer coisa que se assemelhe, passou a ser conhecida e referida como kafikiana. Pergunta 14. Qual figura da mitologia grega, nasceu a partir da espuma do mar? Atena Perséfone Gaia Afrodite Resposta correta, Afrodite. A versão mais corrente do mito de Afrodite, conta que o deus Urano, teve seu órgão genital cortado por Cronos, e esse foi lançado ao mar. Então, formou-se nas águas uma espuma de onde emergiu Afrodite. Era uma mulher lindíssima, e deixou todos os deuses do Olimpo encantados com tamanha perfeição. Pergunta 15. O que um implante coclear ajuda uma pessoa a fazer? Falar Ouvir Enxergar Mastigar O implante coclear, popularmente conhecido como ouvido biônico, é um dispositivo implantável, de alta complexidade tecnológica, que é utilizado para restaurar a função da audição em portadores de deficiência auditiva profunda, que não se beneficiam do uso de aparelhos auditivos convencionais. Pergunta bônus Qual cidade brasileira foi fundada pelo militar português Estácio de Sá? Rio de Janeiro Salvador São Paulo Olinda Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários ou verifique na descrição do vídeo. Nosso quiz de conhecimentos gerais com 15 perguntas difíceis chegou ao fim. Para mais conteúdos como este, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Sua participação foi incrível. Espero você no próximo novo quiz. Um abraço. Slamos Slamos O que é isso?